Música Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa programática que a gente faz enquanto o 4 coisas não fica pronto, eu tô aqui editando nesse momento e tô aqui pra falar com vocês sobre o último, mais uma coisa, que foi uma lista de top 4 personagens brasileiros pelo ponto de vista dos gringos, que deu muita polêmica, todo mundo queria colocar um ou outro na lista e, gente, são só 4, então alguém vai ficar de fora, alguém importante vai ficar de fora porque 4 é muito pouco, mas foram muitas gestões legais, muitos nomes legais que eu acho que mereciam estar nessa lista então por isso, estamos de volta, Personagens Brasileiros, parte 2 Então no top 4 está ele, o nosso digno representante da maior arte marcial brasileira, Ed Gordo do Tequen Música Somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black pau Somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black pau O Ed Gordo, primeiro, esse sobrenome eu não sei porquê, porque ele não é gordo, ele é todo saradão Talvez o gringo não saiba direito o que é gordo, achou bonito e colocou Eu prefiro chamar ele de Ed Gordo da Costa, ou Ed da Costa, Eduardo da Costa, melhor E o Ed Gordo tem todos os clichês brasileiros também nele Além de ser lutador de capoeira, ele se veste de verde e amarelo, ele tem aquele gingado todo, tem a pele bronzeada, tem aqueles dreadlocks, black pau na cabeça E a história do Ed é a seguinte, ele estava fugindo da máfia e ele resolveu ser preso para poder ficar longe dos bandidos Porque no Brasil, o único lugar onde não tem bandido é a cadeira, os bandidos são todos soltos E dentro da cadeira ele conheceu o grão mestre da, o grão mestre da ordem dos paranauê da capoeira E ele apreendeu da capoeira, virou um grande craque da capoeira E ele saiu e foi vingar a máfia e tal, porque ele tem um negócio de matar o pai dele, não sei se foi no 3, no 4, no 5, enfim Entendo muito de ter quem, mas Ed Gordo da Costa, top 4, quarto lugar E o terceiro lugar da nossa lista é ele que veio do Brasil para salvar o mundo da poluição Ele é Mati do desenho Capitão Planeta No desenho Capitão Planeta eram 5 adolescentes e cada um vinha de um canto do mundo, cada um de um continente Tem um cara dos Estados Unidos, que era o fogo, porque nos Estados Unidos gosta de receber tudo com fogo Na non-soviética, a menina do vento, porque eles são frios e insensíveis E diretamente da Ásia, a menina controlava a água, porque a Ásia tem o Pacífico, que é um oceano, então não tem lógica O cara da África controlava a terra, porque naquela porcaria só tem deserto Porcaria não, naquele grande continente que tanto contribuiu para a cultura do nosso povo E diretamente do Brasil, da Floresta Amazônica, o índiozinho Mati, com o seu macaco que chamava Sushi Você vai ver, aquele macaco japonês, aquele que fica na água quente Enfim, o Mati tinha o poder que era o mais escroto, que era o poder do coração Ele tinha o anel do coração, se não fosse afrescalhado o suficiente E ele sempre reclamava que o poder dele era o mais inútil e ele não tinha nada para fazer Então, com o tempo, foram bombando o poder dele e chegou um ponto que o poder do coração podia ler mente Podia trocar a personalidade das pessoas, podia alterar ânimos, podia falar com os animais Ou seja, com o tempo ele acabou se tornando o personagem mais poderoso, depois do Capitão Planeta Daquele desenho politicamente correto e bioresponsável Mati do Capitão Planeta é o terceiro lugar Para segundo lugar, ele, a lenda, o nome, o mito, diretamente da seleção brasileira, o grande craque Alejo Um dos maiores do futebol brasileiro de todos os tempos Você via no domínio, na movimentação, que era um cara diferente Porque ele realmente tem isso do improviso, do jeito brasileiro de jogar Esse eu queria ter no meu time sempre Um jogador que está acima de tudo Primeiro vamos contar a história do Alejo, esse grande craque O Superstar Soccer, um jogo de 94, que chegou no Brasil por volta de 96 Ele era da Konami e a Konami não tinha os direitos dos jogadores A própria FIFA, o jogo FIFA do Mega Drive, que saiu em 94 também Ele também não tinha esses nomes Na FIFA tinha, sei lá, Jean Cotiano, era o grande craque da seleção E no Superstar Soccer, era o Alejo, o grande craque, camisa 7 Camisa 7 na época era o Bebeto Apesar dele jogar mais como o Romário Era a camisa do Bebeto que ele vestia Logo depois, numa nova versão do Superstar Soccer O Alejo aparece careca e com a camisa 9, uma clara referência ao Ronaldo E o Alejo ganhou notoriedade na internet Hoje todo mundo fala do Alejo, lembra do Alejo Fala que não viu Pelé jogar, mas viu o Alejo jogar E por ser esse grande craque, esse ícone, essa lenda pixelizada Do futebol, de videogame Alejo no segundo lugar do nosso Top 4 do Mais Uma Coisa E para primeiríssimo lugar no Top 4 O personagem mais clichê de todos Criado por gringos Ele tá chegando diretamente de Copacabana Com seu gingado no 50 Zé Carioca, ó, primeiro lugar Zé Carioca foi criado pelo estúdio Walt Disney No meio daquela política de boa vizinhança dos Estados Unidos Logo depois da guerra Onde os Estados Unidos queriam se aproximar dos países latino-americanos Então fizeram várias ações Para meio puxar a sardinha, puxar o saquinho ali Dos países latino-americanos Entre eles o Brasil Daí você tem o sucesso da Carmen Miranda dos Estados Unidos E a criação desse papagaio O Zé Carioca Que ganhou vários desenhos Como você já foi a Bahia Que é o mais famoso Onde ele contra a cena com o Pato Donald O Pato Donald vai para o Rio de Janeiro, para a Bahia E encontra o Zé Carioca Que abacena o seu Cicerone ali Ensinando ele muito da malandragem brasileira O Zé Carioca era fora Que era trambiqueiro Morava na vila Churupita Sempre dava um jeitinho para tudo Sempre se saia na malandragem Não gostava de trabalhar O Zé Carioca era tudo, 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 tudo de clichê, de malandro Que o Brasil podia oferecer para o gringo E hoje em dia o Zé Carioca está meio em desuso Ele não é mais usado Porque o Zé Carioca fumava charuto E era uma das características dele fumar o charuto E hoje em dia todo mundo sabe Nem o Popeye está fumando cachimbo Mas o Popeye fuma cachimbo de bolinha de sabão O Zé Carioca chegou a ter um quadrinho no Brasil Chegou a ser publicado Quadrinhos do Zé Carioca no Brasil até os anos 80, anos 90 Mas depois foi retirado das bancas E hoje em dia a gente tem o Zé Carioca só na história mesmo Ele nem mesmo é lembrado do estúdio Disney Como um personagem real Eu acho que você vai na Disney Você nem encontra o Zé Carioca lá para tirar foto Mas enfim, fica aqui a nossa menção Provavelmente o personagem mais clichê Criado por gringos todos os tempos É o Zé Carioca Primeiro lugar E é isso aí pessoal Esse foi mais uma coisa Personagens Brasileiros parte 2 Espero que tenham gostado Não esquece de dar joinha aqui embaixo Assinar o canal também E passar esse vídeo para todos os seus amigos Para fazer o nosso canal crescer E ser cada vez mais ativo Ter mais vídeos para vocês E dar mais vontade de produzir mais e mais Aqui no 4 Coisas Até a próxima, tchau!